Eu acho que você já deve ter ouvido falar no overhand, a gente costuma chamar de mawashi zuki. Agora, talvez o que você não saiba é quando realmente esse ataque vai funcionar pra nocautear o oponente. Fala, guerreiro ninja! Eu sou o Shoshika Uzu, tô aqui no dojo e vou ensinar pra vocês e pros alunos aqui presentes o overhand. Todo mundo que gosta de MMA já ouviu falar no overhand, que é aquele socão que você puxa ele lá fora e... pra entrar. Só que o que que acontece? As pessoas confundem o overhand com aquele soco que é o pombo sem asa da rua, né? Que o cara puxa ele lá atrás e... que é acertar o cara. Não funciona. Por que que não funciona? Vamos imaginar que a câmera seja o adversário. Na rua ele tá de frente com a pessoa e ele tenta de frente com a pessoa entrar o socão aqui. A função dele é muito boa quando você usa da forma correta, que é o quê? Você se deslocando lateralmente. Esse é o grande segredo pro overhand entrar. Tá, então vem cá, Brunão. Bruno tá aqui hoje. Voltou! Veneiro, voltou! Faz tempo que vocês não veem o Bruno, mas se você não viu o Bruno, o primeiro vídeo que a gente pôs no canal, o Bruno estava me entrevistando, hein? Aí a gente fez vários vídeos juntos, mas aí compromissos e pandemia e tal e coisa e tal e tal e aí a gente acabou não conseguindo mais fazer com o Bruno e usamos o Sérgio como vocês já sabem, né? Mas o Bruno também já tá acostumado. O overhand. Vamos fazer primeiro o pombo sem asa no Bruno, tá? Então tô aqui na rua, digamos que é, tá, não sei o quê, bababá, e eu mando aqui, ó. O que que ia acontecer? O Bruno, se souber lutar, ele entra no meio aqui e puff! Eu não consigo chegar. É impossível chegar. O overhand, a gente imagina como duas pessoas que sabem lutar, estão se enfrentando, o Bruno vai esticar o direto dele lá. Quando ele estica o direto, eu vou sair lateral, a esquiva que a gente já sabe, e ele entra aqui, ó, bem... Aí ele entra bem colocado, tá? Se eu for pro outro lado, ele vai funcionar, senhor? Provavelmente vai, só que existe a possibilidade de enroscar na mão que tá vindo, tá? E aí não pegar, mas pode funcionar. Às vezes até acontece de entrar por cima aqui, ó, e ele funcionar do mesmo jeito. Mas a melhor de todas é, você tá aqui, ele vai bater em você, avança entrando. Pum! Isso é pouco usado ainda no boxe, mas tem bastante. O boxe é mais fechadinho, então no boxe ficaria mais... Ele entraria mais fechado. O overhand, ele é mais aberto, tá? Ele é realmente um soco que é pra aniquilar o oponente, né? Eu não sei se vocês já viram um lutador de MMA que é bem barrigudão. Roy Nelson, bem barrigudão. Roy Nelson dava toda hora o overhand, toda hora. Até porque eu acho que o Roy Nelson não tinha tanto recurso pra fazer outra coisa, né? Mas quando pegava, meu amigo, o overhand, parecia que ia arrancar a cabeça do oponente. E ele sempre usava essa tática. Então o que a gente vai treinar? Você vai treinar aí, eles vão fazer 10 vezes cada um, tá? Entre eles, eles vão fazer duplas. Você vai treinar isso aqui. Você tá aqui, ele vai fazer um jab direto, pode fazer. Então você esquivou pra um lado e esquivou pro outro entrando. Pum! Tá? Então, um, plau! Tá? É isso que vocês vão fazer. Um, bum! Tá? Um, plau! Um, plau! Tá? E você vai ver que a mão vai entrar. Cuidado! A mão, ela é assim, ó. Faz o pêndulo. Eu já ensinei o pêndulo aqui no canal, tá? Não é isso aqui, ó. Não vai bater assim. Tá? Você não vai dar um croque no Chaves. Toma! Não é isso, não. É a mão aqui, ó. Vai entrar. Pum! Vai entrar. Ela sobe e desce pra pegar o queixo, o nariz, a boca. Beleza? Vamos fazer? Façam duplas. Dez vezes de cada lado. Prepara. Pode fazer livre. Admir! Aí, Matê. Vamos fazer todo mundo aqui agora. uma formação atrás de mim. Ele nem é tão aberto assim, tá? Ele é. Ele sai da guarda, mas ele sai junto com a tua movimentação. Por isso que acaba funcionando muito bem. A gente vai fazer a posição aqui de combate. O que você vai fazer? Você vai esquivar pra frente, ó. Presta bem atenção. A esquiva pra frente, um, dois, tá? E no dois, solta a mão. Um, dois. Aí, repara uma coisa. Eu abro meu kamai. Minha perna abre. Isso faz eu avançar e sair do soco dele com mais facilidade. E, claro, potencializar o meu ataque. Tá? Então, eu fiz um. No dois, eu abro kamai. Pum! Senhor, eu já vi várias vezes no MMA. Sempre tem alguém no YouTube, né? Eu já vi várias vezes no MMA, a pessoa fazendo overhand, estando de frente com a outra. Eu também já vi várias vezes no MMA, o cara fazendo uma cambalhota e acertando a cabeça do outro. Capoeirista ou sei lá quem. Mas não é típico. Não é o comum. Não é o que sempre funciona. A gente tem que pensar no que funciona estatisticamente mais vezes. Te expõe menos, funciona mais. Beleza? Então, um, dois. É isso que a gente vai treinar. Vamos fazer umas dez vezes aqui, tá? Só com a esquerda à frente mesmo. Vamos lá. Prepara. Eite. Um, dois. Ni. Um, dois. San. Um, dois. Shi. Um, dois. Go. Um, dois. Broco. Um, dois. Shi. Um, dois. Matei. Para um pouquinho. Ó. Esqui vai, Bruno. É aqui, ó, que você precisa chegar. Aqui. Por quê? A mão, ela vem aqui, ó. Clica aqui pra câmera poder ver. A mão, se você só for pro lado, você sai. Mas você não me alcança. Você tem que avançar. Um. Quando eu vier, você tá avançando pro outro lado, ó. Vum. Entendeu? Você tem que avançar. Vum. Avança, tá? A pessoa tem que conseguir pegar com suas costas aqui. E não assim, ó. É só terminar. Shit. Esquiva, bate. Hot. Kill. E o último. Joe. Muito bom. Então, Minha Reno Ninja, essa é uma movimentação simples, uma baita de uma opção pra você bater no seu combate. É um soco pra nocautear. Se você fizer direitinho, você não se expõe tanto assim, tá? Simplesmente porque quando você entra, se essa guarda não sair daqui, ela pode fazer a vez desse lado e também aqui, tá? Simplesmente porque a mão dele não passou aqui. Olha só, Bruno, vem cá. O Bruno fez lá o direto, ó, o nosso oiso, o Kiggyaku, né? Ele esticou. Se eu vim pra cá e essa minha mão tá aqui, mesmo que o Bruno queira voltar essa mão pra me atacar de novo, ó o tempo que ele tem que fazer. Voltar e me atacar de novo. E eu ainda tenho opção aqui, ó. Pum. Não pegou. Pau. Tá aberto, né? E normalmente a gente não vai fazer overhand e vai embora, né? Você vai fazer o Mawashi Zuki, que é o nosso overhand, né? O nosso Mawashi Zuki, ele é mais fechado, né? Ele seria mais parecido com o cruzado. Mas o overhand, ele é um Mawashi Zuki pra nós também, só que de um jeito um pouco mais aberto. Mawashi quer dizer meio círculo, tá? Zuki, soco, né? Zuki ou Tsuki. Ah, então Mawashi Zuki pegou lá no queixo, vai funcionar perfeitamente. E aí, claro, depois você poderia continuar com o Mawashi Zuki na costela, Tatezuki, Teixo e vários outros ataques que aqui no Ninjuts a gente aprende e que talvez você aprenda na sua modalidade, certo? E aí, no Ninja, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Todo mundo... É TRO! E RITU! E aí, no Ninja, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.